Queridos, eu quero dar continuidade àquilo que hoje pela manhã iniciamos, que é o estudo do texto de 1 João capítulo 2, versos de 3 a 11. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu continuo insistindo com você que abra a sua Bíblia. Se você não tem ou não trouxe, não há problema, você pode acompanhar a leitura que estará fazendo a partir daquilo que é a projeção nas mídias. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Que mais uma vez o Senhor faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero voltar àquilo que estávamos falando pela manhã. Estamos falando sobre o conhecimento de Deus e aquilo que é o resultado deste conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus, ele é a base da nossa vida neste mundo e por toda a eternidade. É aquilo para o qual Deus nos fez. Se você puder acompanhar a leitura que farei, de um verso que está lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo de número 17. O evangelista João, falando acerca desta mesma realidade, ele vai nos dizer o seguinte. Esta é, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna ou a vida de Deus, aquilo que é o nosso viver, existe para conhecermos a Deus. E esse conhecer a Deus é algo tão gigantesco, é alguma coisa tão grandiosa, que a vida e a eternidade não haverá de suprir ou não haverá de abarcar tudo aquilo que significa conhecer a Deus. E por que então João insiste com aquela igreja sobre o conhecimento de Deus? Por que conhecer a Deus? E nós estamos falando sobre estes aspectos e isso mostra que aqueles que conhecem a Deus, eles têm atitudes, eles têm marcas, eles têm modo de viver que demonstram este conhecimento de Deus. E vale a pena a gente ressaltar algo que falamos pela manhã. Olha, não é um conhecimento do outro. Você não está aqui para fazer uma avaliação de que se o outro é ou não cristão, se ele age ou não como cristão. Se você olhar o texto, João estava falando sempre, ou na primeira pessoa ou na primeira pessoa do plural, falando sobre esta atitude para conosco, de conhecermos a Deus, de conhecermos a Deus e observarmos a nossa vida para sabermos se estamos ou não vivendo de acordo com este conhecimento. E este conhecimento é um conhecimento que vai produzir algumas marcas. Em primeiro lugar, a obediência. Ninguém obedece a Deus sem conhecer a Deus. Você não obedece a Deus para se tornar cristão. Por ser cristão, você obedece a Deus. Você só pode fazer aquilo que Deus manda se Deus estiver em você. Você jamais conseguirá obedecer a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, se Deus não habitar a sua vida. Por isso que nós não nos tornamos cristãos por fazermos ou praticarmos determinados textos. Nós nos tornamos cristãos a partir do momento que nós recebemos a Cristo. E a partir desta presença em nós, começamos a obedecer aquilo que Ele nos manda. Então a primeira marca daqueles que seguem a Jesus, que receberam a Jesus, que são de fato discípulos de Jesus, porque foram transformados por Ele, foram libertos por Ele, purificados pelo sangue. Aqueles que têm Jesus como seu advogado, a propiciação pelos seus pecados, estes vão obedecer a Cristo. Se você não tem Jesus, você vai levar um tapa numa face. Sabe o que você vai fazer? Adivinha, você vai devolver do mesmo modo na face do outro. Sabe aqueles que vão dar a roupa quando alguém lhe pede a túnica emprestada? Aqueles que têm Jesus. Sabe aqueles que vão conseguir amar os inimigos e orar pelos que perseguem? Aqueles que têm Jesus. Se Jesus não estiver em você, não tente, porque você não vai conseguir fazer aquilo que Ele manda. Só pode obedecer a Deus quem Deus habita. Só pode obedecer a mensagem do Evangelho quem tem o Espírito Santo de Deus. A carne, ela só produz morte e corrupção. Ela não produz obediência. Ela não produz aquilo que é o desejo de submeter-se à vontade de Deus. Isso não é da carne. A carne quer fazer a vontade dela. Cumprir os desejos dela. Satisfazer os seus intuitos. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito podem viver a vida no Espírito. Ou seja, obedecer a palavra de Deus à vontade do Senhor. Essa é a primeira marca. Essa é a primeira marca. Obediência. O desobediente, diz João de forma categórica, não conhece a Deus. Quem vive na desobediência não conhece a Deus. Vive em trevas. Vive no engano. Vive perdido. A obediência é resultado daqueles que vivem a prática do conhecer e viver a experiência com Deus. Lógico que este conhecimento de Deus não é saber da existência de Deus. Porque para isso você não precisa nem ser um ser humano. Pode ser um demônio. O demônio sabe da existência de Deus, acredita nisso, nem por isso deixa de ser demônio. Então não é uma questão de saber intelectual ou de informação. É o saber experiencial. É o saber da vida que relaciona-se com Deus. É o conhecer no sentido de que se você conhece a Deus, você vive com Deus. Este é o conhecimento que a Bíblia fala. A segunda característica desse conhecer a Deus é o amor. E é importante a gente entender isso, porque quando a palavra de Deus fala sobre essa realidade, ela vai nos mostrar que esta característica, que é muito mais do que uma atitude, é um marco ou é uma parte daquilo que é o caráter de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é amor, é definição de quem ele é. Ele não faz coisas amorosas, ele é amor. Ele não tem atitudes amorosas, ele é o próprio amor. E alicerçados nisso, é importante que quando nós vivemos esse conhecimento de Deus, nós vamos refletir aquilo que Deus é. Então viver o amor de Deus na prática, é refletir aquilo que é o resultado de conhecermos a Deus e termos comunhão com Ele. Não é uma questão de saber que Deus fala isso na sua palavra. É uma questão de conhecer a Deus de tal modo que as características dEle haverão de habitar a minha vida e eu haverei de refletir isso através dos meus relacionamentos. E aí é bom a gente perceber o seguinte, quando eu fui criado numa família bem diferente. E o meu pai, desde muito cedo, decidiu colocar pessoas dentro de casa. Quando em vez aparecia um filho adotivo para morar conosco. E a gente não sabia muito bem de onde era, mas ele aparecia lá em casa e se tornava parte da família. Eu lembro que eu tinha em torno de três para quatro anos, quando apareceu primeiro. A minha mãe havia acabado de falecer e chegou um rapaz que se converteu na igreja e voltou para casa depois do culto da noite. Quando chegou em casa, os pais o expulsaram, porque ele era uma pessoa extremamente problemática. E chegou em casa, o pai disse que, pai, olha, eu mudei, agora eu sou diferente. Por que você é diferente? Agora porque eu sou crente. E o pai disse, eu preferia você maconheiro do que você é crente. E aí brigaram tanto que ele expulsou o filho de casa. E aquele rapaz chegou de madrugada lá na porta de casa, disse, pastor, eu fui expulso de casa e ou eu ficava em casa e matava meu pai, ou eu saía de casa. Só que eu não tenho para onde ir. E aí meu pai abriu a porta e disse, você vem morar conosco. E aquele homem foi morar com meu pai. E assim foi a experiência na vida da gente de família. Este homem se tornou pastor, ele ainda é pastor vivo, pastor genival, ele se tornou pastor, um servo de Deus, pregando o evangelho por vários lugares. E muitos outros passaram por lá. Mas existe uma coisa interessante nos dois últimos, que são os dois mais novos, que foram adotados ainda bebês. Um chegou com 48 horas de vida, o outro acho que com 72 horas. A gente percebe que eles são muito parecidos conosco. Isso poderia ensejar uma visita ao programa do ratinho, para fazer o teste de DNA. Mas não levaria tanto. Mas eu quero dizer para os irmãos, porque eles são muito parecidos. Mas assim, uma coisa impressionante, eu fico, muitas vezes eu paro para olhar para eles, se alguém não disser que esses meninos, eles são adotivos, ninguém vai saber. Não são mais meninos, são homens, todos os dias estão casados, pai de filhos. Mas a gente olha para eles e vê a semelhança nas atitudes, no comportamento, na forma de falar, de agir, de caminhar. Eu estava olhando um dia desses, eu vi um filme desse de família, e ficava olhando para o meu irmão e dizia, meu Deus, ele é meu pai escrito. As atitudes são as mesmas. Ele é tão pão duro quanto o papai. Não é sério, irmão, não ri não, que o negócio é feio. É tão mão amarrada quando ele. Um dia eu cheguei com ele na rua, eu disse, e aí, você vai pagar o estacionamento? Ele disse, não, não tem dinheiro, abriu a carteira, não tinha um centavo. Eu disse, você não tem um cartão? Não, não ando com um cartão. Eu digo, mas vai ser amarrado assim, nunca vi, parece que grudou um no outro, assim. É muita semelhança. E aí, irmãos, quando eu falo sobre isso, a realidade do amor e da relação com Deus, a relação espiritual, é a mesma. A nossa convivência com Deus nos torna semelhantes a Ele. As nossas atitudes, ações, palavras, elas vão refletir aquilo que é a nossa vivência. Nós vamos deixar transparecer, não porque queiramos isso, porque ensaiamos, ou porque, quem sabe, nós buscamos fazer uma apresentação dramática ou alguma coisa interpretativa sobre Jesus. Não. É porque a nossa relação com Ele vai produzir em nós a semelhança dEle nas nossas ações e atitudes. E é exatamente isso que João vai dizer nos versos 7 e 8. Olha a primeira coisa que ele nos fala. Versos 7 e 8. Ele diz, amados, não lhes escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que eles escrevam é o mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Eu não sei se vocês, quando de vez assistem esses programas que apresentam memes, tem um programa desse que eu acho muito interessante, tem um meme que aparece, muito conhecido, e aí vai entrevistar um rapaz e ele diz, não, está muito bom. Não, mas não está tão bom assim, não. Está começando a... Agora não está, não sei se está bom, acho que está ruim, agora piorou. Então, ele vai piorando a coisa, assim. Essa palavra de João, ela é muito estranha. Eu deixo o mandamento novo, que não é novo, mas ele é novo de novo. E aí fica difícil, não é a gente entender o que ele quer dizer com isso? Qual o objetivo de João dizer que é novo e não é? E que mesmo sendo antigo, a gente já sabia dele? E agora, se sabíamos, ele é novo, por que está sendo dito novamente? Ou é antigo ou é novo? Mas o que é que João afirma com isso? Algumas coisas que ele traz nessa mensagem, e ele está não inventando alguma coisa, mas ele está, sim, trazendo aquilo que era a compreensão acerca do amor e da prática do amor. Em primeiro lugar, quando ele fala que este mandamento não é novo, ou que ele não está escrevendo um novo mandamento, ele está falando que este mandamento de amar o próximo, ele é antigo, ele está lá desde Levítico, capítulo 19, verso 18. Mas, ame cada um seu próximo como a si mesmo, e diz, eu sou o Senhor. Ele faz parte do Antigo Testamento. Entretanto, é no Novo Testamento que ele toma ou se reveste de um novo significado. Ele toma uma nova identidade ou torna-se dentro de uma nova realidade. Ele vem para trazer algumas outras coisas que este antigo, que estava sendo dito, de fato, ele não possuía. O que é que Jesus faz? Ele reveste de significado, e o significado mais rico e mais amplo aquilo que é dito. Olha o que ele diz lá em João, capítulo 13, o Evangelho 13, verso 34 e 35. O novo mandamento lhes dou, Jesus falando, Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus transformou esse mandamento em um novo mandamento, no fato de que ele realmente chamou as pessoas a viver este mandamento. Ele se torna novo aquilo que era antigo, porque ele, a partir deste momento, ele está dizendo, olha, não tenham isso apenas como algo que vocês sabem, mas que isso se torne algo vivido, praticado por vocês. Não tomem isso apenas como uma ideia de que vocês entendem o que é dito, mas que vocês possam viver aquilo que é dito. É como aquele homem que chegou até Jesus perguntando a ele sobre os mandamentos, e quando Jesus responde, ele pergunta, então, quem é o próximo? É porque para ele o próximo eram aqueles que estavam dentro da sua família, dentro da sua religião, da sua nação, e que aceitavam o seu credo. Qualquer outro que passasse disso não era mais próximo, era alguém distante, e eles poderiam até odiar estes. Por isso que ele se torna, então, um novo mandamento. A vida cristã é um milhão de novos recomeços. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. É o momento de aprendermos de novo. É o momento de recomeçarmos, de entendermos a nossa vida, e aprendermos a viver aquilo que é o novo de Deus a cada dia. A vida cristã, ela nos dá a oportunidade que se nós não amamos ontem como deveríamos, podemos amar hoje, como Deus quer que nós estejamos amando. Porque hoje ele nos dá a oportunidade de viver esta realidade de uma forma diferente. Apesar do cristianismo doutrinário ser alguma coisa antiga, no sentido de que sempre foi aquilo que Jesus nos deixou através dos apóstolos, o cristianismo, ele é sempre novo quando se trata de uma nova experiência. A minha realidade hoje, ela precisa ser vivida e respondida com aquilo que é a experiência de hoje. Você conhece alguém que diz essa pessoa não pode duvidar do poder de Deus que ela experimentou o milagre de Deus na vida dela? Como hoje ela está duvidando do poder de Deus? Ou então quando a gente lê a Bíblia, como aquele povo poderia murmurar contra Deus? Eles viram as dez pragas do Egito, o mar se abrir, a água sair de pedra, comida cair do céu, como esse povo ainda vai construir um biseu de ouro para adorar? É que a experiência de ontem, ela não servirá para hoje. Ela é apenas um referencial, um memorial, o que nos trará hoje a nossa experiência de hoje com Deus. Ela é um memorial do que aconteceu, como a Bíblia é um memorial das coisas que Deus fez na história da salvação. mas a realidade vivida por nós hoje, ela precisa ser encarada com a nossa experiência de hoje. É por isso que João estava dizendo, olha, é um mandamento antigo, mas ele é novo, porque hoje vocês precisam viver esta experiência de amar o próximo, de amar o outro. E essa dimensão deste amor, ela se dá de três maneiras. Primeiro, de forma literal. João usa aqui uma palavra que significa novo, diferente daquela que normalmente era usada na Bíblia. No Novo Testamento, a palavra grega para novo é neos, como a gente usa em muitas palavras hoje, neófrito, neonatal, então significa novo. Mas a palavra usada por João aqui é cainós, que é novo não no sentido de novidade de tempo, mas novo no sentido de qualidade de novo. É uma experiência nova. É um sentimento que vai, ou uma experiência que vai, além daquilo que é algo que está acontecendo agora. Mas a qualidade disso é diferente daquilo que aconteceu antes. Ela é maior do que isso. por isso que literalmente falando, a palavra de Deus, quando utiliza a palavra novo aqui, ela está dizendo que esse novo mandamento, ele precisa ser vivido de forma nova, encarado de uma nova maneira, com a qualidade que existe em Deus e no amor dele por nós. eu não apenas vou amar como sempre amei, eu vou amar da maneira que Deus me amou. Por isso que literalmente falando, ele é um novo modo de amar. A segunda coisa, ele é teológico, porque o conceito que se tem aqui é um conceito novo. lá em Levítico 19, 18, dizia que ele estava dentro desse amor ao próximo, que é o israelita, mas não estava o estrangeiro, apenas aquele que vivia na sua terra, os que viviam fora, não estavam. Os gentios deveriam servir de fogo, de palha para o fogo do inferno, porque eles não deveriam amar os gentios. E aí vem Jesus e dá um novo significado. Qual é o novo significado? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo número 43, capítulo 5, versos 43 e 44. Olha o que vai dizer. Jesus falando, a palavra de Jesus no sermão do monte. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí Jesus diz, mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Era a nova dimensão que Jesus estava trazendo para eles. Era diferente daquela anterior e a qualidade infinitamente maior. E Jesus vai dizer, olha, se você ama apenas os seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Lembra dos gentios, dos publicanos que vocês odeiam? Eles fazem isso. Quando você ama, a um filho, ou você ama a uma pessoa da sua família, acima de qualquer coisa, verdadeiramente, você ama você. É o amor por si mesmo. É o amor por aquilo que te pertence, ou aquilo que faz parte de você. Mas vem Jesus e diz, não, o que eu quero de amor para vocês é novo. Como assim novo? Eu quero que vocês amem aqueles que são seus inimigos. Que vocês orem por aqueles que lhes perseguem. Que vocês tenham amor por aqueles que lhe odeiam. O amor que eu espero de vocês é diferente desse amor utilitário ou interesseiro, que busca amar apenas aquilo que me é conveniente. O amor de Deus, ele é diferente, ele é novo, e ele é qualitativamente melhor, porque ele vai além daquilo, que é o amor normal que nós temos. Você não precisa dizer, por exemplo, para mim que tem uma neta linda, maravilhosa, de uns olhos belíssimos, com cabelinho todo encaracolado, que olha, ama essa menina. Ela fala umas besteiras lá que eu não entendo nada, eu fico apaixonado aqui. É minha neta? Eu vou fazer isso. Agora alguém que te xinga, alguém que te odeia, alguém que te maltrata, alguém que prega cruz, na cruz você com pregos nas suas mãos e nos seus pés, que coloca uma coroa de espinho, que dá a você bebida de vinagre, cospe em você, esbofeteia você, e você ora para Deus dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Esse é o amor de Deus. Ele é qualitativamente maior. Ele é diferente. Só quem vive Jesus pode viver esse amor. Não há como você fazer isso por ninguém, se você não estiver cheio deste amor de Deus, deste novo amor de Deus. E uma outra coisa nesse amor, ele é evidente. Não tem como você amar e não ser percebido. Não tem como você viver o amor de Deus e as pessoas não percebem. Não, essa pessoa ama. E pode ser que você não perceba, mas os outros que estão ao seu redor vão perceber. Essa pessoa ama. Ele tem alguma coisa que faz diferença. E aí nós vamos entender o que João estava dizendo com isso. Que quando ele mostra esse amor por nós, que devemos ter esse mesmo amor, que é o amor até mesmo pelos nossos inimigos, vai mostrar isso em Jesus, porque ele encarnou esse amor. As pessoas sabiam disso em Jesus, nós vamos ver ele buscar o pecador. Ele vem e diz, olha, eu não vim buscar os justos, eu vim buscar pecador. Eu não vim buscar gente sadia, eu vim buscar gente doente. Eu não vim salvar aquele que não precisava de salvação, eu vim salvar o perdido. Eu quero dizer, se você é pecador, se você é perdido, se você está enfermo por causa da ação do pecado, tem uma coisa sobre você que Deus quer que você saiba acerca dele para a sua vida. Ele ama profundamente você. Ele é loucamente apaixonado por você. Pastor, eu sou perdido, eu sou desobediente, eu faço coisas pecaminosas. Eu quero dizer que isso leva você a uma categoria especial, aqueles que Deus ama tremendamente. Porque nada do que você fez mudou aquilo que Deus é. Ele continua amando você. Para os judeus e rabinos ortodoxos, o pecador é uma pessoa que Deus deveria destruir. Os judeus, eles desprezavam os pecadores, consideravam os inimigos do amor de Deus, repudiavam os gentios, eles consideravam estes todos combustíveis do fogo do inferno. Aí vem Jesus e diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós, o nosso lugar. Deus provou o seu amor por nós. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos. Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou. Ele amou pecadores irrecuperáveis, pessoas que o mundo abandonou, que as pessoas rejeitaram. Ele amou. Hoje pela manhã, nós tivemos o testemunho aqui do... do Miguel falando sobre isso. Que ele foi pregar o Evangelho lá em São Paulo, lá em Santo André, onde ele estava na campanha missionária. E quando ele falou para a pessoa, a pessoa disse, será que Deus pode me amar assim como eu sou? E depois de ter feito tudo o que eu fiz? É impressionante, mas Deus não deixou de amar um único milímetro esta vida. Deus continuou amando. Jesus amou aqueles que o feriram na cruz e perdoou-os. o nosso amor deve alcançar a todos como foi alcançado o amor de Deus, como alcançou o amor de Deus a todos. O nosso amor pelo outro deve incluir a todas as pessoas, não apenas aquelas que nos são agradáveis. O nosso amor deve abranger a todos, sem exceção. E aí a gente vai ver que o mandamento novo é uma experiência. A experiência daqueles que vivem na luz. Quando conhecemos a Deus, diz João, nós nos tornamos filhos da luz. Na vida cristã, as trevas vão se dissipando, pois as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Na vida cristã, a verdadeira luz é Cristo. E Ele já brilha. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 1, chamado Hino de Zacarias, falando sobre Jesus. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Ele brilhou nas trevas. Ele não brilhou onde havia luz. Aqueles que viviam na região da sombra da morte viram a luz brilhar. Ele brilhou, o amor de Deus brilhou no meio de todo o ódio. Ele brilhou nesse lugar. E outra coisa, não é uma faísca, uma fagulha. Não. É uma luz que continua brilhando até ser dia perfeito. Até o fim. Provérbios 4, 18 diz É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí nós vamos entender o seguinte. Onde tem o amor de Deus, não sobrevive o ódio. Onde a luz brilha, o ódio não pode permanecer. Ele estava dizendo o seguinte, verso 9 do capítulo 2 de 1 João. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Onde existe o amor, não pode existir trevas. Onde existe a luz, não pode existir trevas. Então o sinal ou a identificação daquilo que o texto está dizendo é que esta luz é aquilo que demonstra que nós estamos vivendo em amor. Quem vive na luz, vive no amor de Deus. Essa é a prova de se estamos vivendo ou não a vida de Deus. Ou estamos vivendo ou não a vida com Deus. Você pode afirmar que tem comunhão com Deus, mas se você não ama, você é mentiroso. Você pode dizer que conhece a Deus, se você não ama, você é mentiroso. E a Bíblia vai dizer de forma muito clara que essas duas coisas são excludentes. Aqui a sua profissão de luz se traduz numa vida, se sua profissão de luz se traduz numa vida de trevas e na falta de amor, ele experimenta o poder destruidor do ódio em seus relacionamentos pessoais e não experimentou ainda aquilo que é a luz. A inimizade, ela é cancerosa. Ela é gerada da sua própria espécie. Ela continua se reproduzindo, ela se multiplica desordenadamente. Ela vai enchendo todas as coisas. Ela adoece, deforma, ela mata. Assim como o amor não pode habitar nas trevas, o ódio não pode sobreviver na luz. É excludente, alguma coisa vai ter que sair dali. E é importante nós olharmos do seguinte modo. John Stott, um escritor, que ele diz o seguinte, quando diz que luz e amor, ele fala que luz e amor, trevas e ódio, se pertencem mutuamente. Você está vivendo na luz, você vai viver uma vida de amor. Você está vivendo nas trevas, você vai viver uma vida de ódio. Ah, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Você vive com ódio de João. Então você não é de Jesus. Você está dizendo que é de Jesus, mas você não entregou a sua vida a Ele. Você não experimentou deste amor. Você não está vivendo esta realidade. Isso é tão sério, mas tão sério, que nós vamos encontrar dois textos bíblicos nessa mesma carta que são, assim, impactantes acerca desse assunto. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 3 da primeira carta de João. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha o tamanho da afirmação. E ele diz, olha, não tem a vida eterna em si mesmo. Não tem como viver desse modo. Mais adiante, no verso 20 do capítulo 4, ele diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. E ele diz, olha, ninguém pode afirmar isso. Eu amo a Deus e odiar o seu irmão, porque se faz isso, ele é mentiroso. Quem odeia seu irmão desobedece os mandamentos e Deus está longe da verdade e vive nas trevas espirituais. O ódio ao irmão é extremamente revelador. Revela a falta do verdadeiro conhecimento de Deus, indica a falta de conversão, aponta para aquilo que é o estado de perdição daquele que vive debaixo de ódio. E aí eu quero colocar para você algumas coisas para terminarmos esse momento. Por fim, o ódio, ele é o veneno que destrói as relações e as pessoas que o nutrem. E o amor é o remédio que nos cura e cura aqueles que estão ao nosso redor. no verso 11 ele vai dizer aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele está perdido. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus. Quem guarda mágoa contra o seu irmão não pode levar a sua oferta ao Senhor e nem chegar ao altar de Deus. Quem tem ódio no coração não pode perdoar e nem ser perdoado por Deus. Quem se alimenta de ódio adoece emocional, espiritual e fisicamente. Quem guarda rancor e ódio no coração vai viver uma vida de perturbação espiritual. Vai viver uma vida de opressão demoníaca. Porque se você não perdoa a sua vida será entregue aos flageladores da alma. Você vai viver uma vida de flagelo de perturbação de opressão debaixo das ações do inimigo e aquele que guarda a raiz da amargura ele está dando espaço para o diabo e está entrando na sua vida. Por isso que é tão sério esta palavra de Deus quando diz olha não permitam viver o mínimo que seja uma experiência de falta de amor. é fundamental que você viva debaixo daquilo que é o amor de Deus. Quando nós tomamos essa decisão a gente vai perceber o que é a mudança que Deus realiza em nós e através de nós na vida de outros. Ao missionário certa vez perguntou a um converso muito famoso um novo convertido muito famoso que foi influenciado por este missionário para seguir a Cristo e esse crente antes de converter vivia uma vida de muita impiedade e fazia um monte de coisas absurdas e a certa feita ele dizendo aquele missionário estes olhos já viram muitos males ele falava lentamente e estas mãos praticaram muito pecado e violência minha mente estava constantemente premeditando e forjando e procurando fazer o mal mas pastor certa feita quando eu vi os meus amigos que haviam sido ladrões deixando de roubar quando eu vi mentirosos começarem a dizer a verdade quando eu vi homens cruéis se tornarem bondosos eu concluí que devia haver alguma coisa diferente na mensagem que o senhor pregava e eu que eu precisava disso e ele disse olha isso eu não vi no templo isso eu não vi na igreja isso eu não vi nas pessoas que frequentavam os cultos porque eu não as conhecia isso eu vi na rua daqueles que encontraram-se com Jesus foram transformados por esse amor e viviam a prática deste amor na vida estes transformaram a minha vida e ele vai dizer sem dúvida maior é o número de sermões demonstrados do que sermões pregados a partir de uma vida de amor e eu quero deixar muito claro isso você quer ver transformação na sua vida viva a experiência de ser amado por Deus e amar a Deus viva a experiência de ter uma vida cheia deste amor porque a partir disso todas as relações todas as escolhas e decisões estarão certamente embebecidas do amor de Deus você não pode ter um amor como este no seu coração e tratar mal a sua esposa ou seu esposo uma vida cheia do amor de Deus não pode construir um casamento de confusão de intrigas de maldizências de agressões e isso precisa ser embebecido no amor eu tenho um irmão aqui na igreja que ele trabalha como aqueles que entregam o mandato da justiça oficial de justiça ele trabalha aqui na chamada região do norte da praia aqui na região sul e na região de Angra e Paraty e ele diz que hoje 95% das coisas que ele tem que entregar dessas declarações de oficial de justiça são de medidas cautelares 95% qual é o problema? qual é a dificuldade? falta o amor de Deus na vida destas pessoas nós queremos tantas coisas fazemos e buscamos por tantas coisas mas meu irmão minha irmã queridos que aqui estão eu quero deixar isso muito claro pra você se você não vive essa experiência de conhecer a Deus e nesse conhecer a Deus refletir o amor dele em você e através de você a outros dificilmente você conseguirá construir relacionamentos construir uma vida abençoada e uma vida de amor e uma vida de alegria e de felicidade plenas dificilmente a grande dificuldade é que nós esquecemos daquilo que é essencial o essencial é o amor é o amor que transforma é o amor que veio nos buscar e nos salvar foi este amor que perdoou os nossos pecados foi este amor que foi demonstrado na cruz do calvário que alcançou toda a raça humana pode ser que ela não queira receber dele deste amor mas ela chega a todas as pessoas como eu já disse aqui muitas vezes e gosto de repetir você nunca encontrará alguém que Deus não ame você pode procurar aonde você encontrar uma pessoa você pode ter certeza disso esta pessoa é amada por Deus ela é amada por Deus e aí quando você vive essa experiência você não tem como não transbordar disso sobre outros vai chegar a cura sobre a sua vida vai chegar a cura sobre a vida de outros vai chegar a transformação sobre a vida e a família das pessoas talvez você esteja vivendo um tempo de muita dor e luta ou quem sabe distanciamento e frieza nas relações nas pessoas com as pessoas com quem você convive eu quero deixar muito claro pra você que a resposta a isso que a resposta de Deus pra isso é que você possa conhecer a ele e conhecendo a ele experimentar deste amor que é tremendo e maravilhoso por você e você possa transbordar deste amor por outros hoje você pode viver essa experiência hoje você pode receber deste amor ele está aqui disponível pra você 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 não precisa fazer alguma coisa diferente basta você decidir conhecer a Deus e viver na presença dele e o amor de Deus será derramado sobre a sua vida pelo Espírito Santo do Senhor vai haver amor de forma abundante você não vai se perceber mas daqui a pouco você vai estar amando de forma incomparavelmente melhor do que antes quando em vez a minha esposa fala isso e ela fala com conhecimento de causa quando em vez ela diz quem conheceu você e vê você hoje não sabe quem era você eu dou glória a Deus porque foi o amor de Deus que me alcançou foi ele que me transformou eu queria concluir esse momento lembrando de um fato acho que eu já até contei aqui havia um irmão numa igreja na primeira igreja batista de Jaboatão dos Guararaes ele era militar da reserva tinha se convertido algum tempo pouco tempo atrás pouco tempo antes e nós estávamos num culto era um culto de aniversário culto de conferência da igreja e no centro dessa cidade onde fica a igreja primeira igreja batista de Jaboatão dos Guararapes nos domingos pela manhã tem a chamada feira do passarinho e essa feira do passarinho ela existe para as pessoas naquele tempo hoje eu acho que continua existindo porque sempre se dá um jeito para se fazer alguma coisa errada nesse país mas acho que continuam vendendo e comprando e trocando passarinhos lá na feira mas era muito comum e uma certa feita na hora do culto o culto acontecendo as portas abertas isso há uns 40 anos atrás não havia ar-condicionado não havia muitas opções de evitar o barulho externo de chegar internamente e tinha um homem lá fora gritando olha o curió olha o curió olha o curió 300 reais no curió olha o curió olha o curió e aquilo foi invadindo o templo atrapalhando a mensagem todo mundo se incomodando todo mundo começou a ficar inquieto um olhava para o outro querendo não tem aquele negócio quem vai ser a pessoa que vai colocar o sino no pescoço do gato então era por aí quem vai lá resolver esse problema e ficava um olhando para o outro sem saber o que fazer até que aquele irmão levanta-se e ele era chamado armário o chamado dois de altura para o dois de largura e aí ele levanta-se todo mundo consegue ver porque ele se destacava no meio da multidão era o verdadeiro Saul todo mundo ficava abaixo do seu ombro e ele saiu foi lá fora daqui a pouco ele pega aquele senhor pela roupa que é assim levanta e o senhor fica com as perninhas balançando assim e aí aquele homem começa eu vou parar eu vou parar eu vou parar não sei porque ele decidiu parar de uma hora para outra e aí ele disse a sua sorte é porque um dia eu conheci a Jesus e o amor dele por mim porque se eu não tivesse conhecido a Jesus você estava mal o amor de Deus mudou era um homem rude estúpido violento mas ele foi alcançado pelo amor de Deus e tornou-se uma pessoa doce e amorosa nós precisamos viver esse amor na prática a gente tem que jogar fora esses discursos domingueiros e viver o amor a cada dia nas nossas casas nas nossas relações no nosso trabalho nós precisamos entender que somos embaixadores por Cristo e a principal marca de Cristo nesse mundo foi a sua capacidade de amar aqueles que não mereciam serem amados aonde quer que Deus se conduza onde quer que Deus nos conduza seria muito bom que a gente estivesse transbordando do amor dele sobre a vida de outros eu creio que Deus nos chamou pra isso você que está aqui aqueles que nos assistem somos poucos mas eu acredito que o poder de Deus revelado no amor dele é algo tão tremendo maravilhoso que certamente pode impactar a vida de muitas pessoas se nós decidimos viver isso de forma prática aquilo que está ao nosso redor e aqueles que estão ao nosso redor certamente haverão de conhecer desse amor maravilhoso de Deus por nós amém eu quero orar por você nesta hora quero orar pela sua vida quero te convidar a baixar aí a sua fronte baixar a sua cabeça fechar os seus olhos e eu quero convidar você a dizer sim a Deus dizer sim a este que te conhece e quer que você o conheça de tal forma de tal maneira que você se torne semelhante a ele peça isso a ele peça isso agora a ele que você possa conhecê-lo profundamente e que possa viver isso intensamente não a partir daquilo que são experiências de outros ou daquilo que são as os nossos sentimentos mas a partir daquilo que é obediência a palavra de Deus oremos eus de amor e de bondade graça e misericórdia este que um dia nos alcançou que deixou a sua glória para nos buscar mesmo sem nós merecermos o senhor veio ao nosso encontro ó Deus nós estamos aqui mais uma vez te clamando senhor que sejamos inundados por esse amor que a prática desta vida em amor seja algo tão especial que possa ir além daquilo que são as nossas palavras muitas vezes bem ensaiadas muitas muitas vezes alicerçadas em textos bíblicos mas que não produzem atitudes que demonstram que estamos vivendo essa experiência de compartilhar do amor de Deus que habita em nós ó Pai o desejo do nosso coração é que além daquilo que nós conhecemos como verdade das escrituras inquestionável irrefutável sejam estas verdades das nossas atitudes e na nossa vida prática que esta verdade venha dominar os nossos relacionamentos as nossas ações os nossos pensamentos venha dominar senhor as nossas famílias os nossos casamentos venha dominar senhor as relações entre pais e filhos venha dominar senhor a relação entre aqueles com os quais temos a responsabilidade de trabalhar e testemunhar de conviver ó Deus que estejamos derramando deste amor manifestando deste amor ó Deus a todos aqueles que o senhor nos dera a oportunidade de conviver e Deus que ele alcance não aqueles que são amáveis mas que este amor que derramado em nós pelo teu espírito alcance até mesmo aqueles que agem de uma forma destruir ó Deus que tenhamos do senhor a capa a toda e qualquer pessoa que venha de um lugar próximo a Deus faz isso pai para Deus pois é no nome de Jesus esse nome que o nome firmados e alicerçados nele pai nós declaramos confiados nele que vamos viver senhor esta experiência a cada dia no nome de Jesus e para a glória deste nome amém e amém